Esse é mais um vlog de viagem E eu vou pro Chile No meio do semestre, sim, eu irei Basicamente eu preciso arrumar a minha mala Mas como é minha primeira viagem internacional Eu não faço a mínima ideia do que levar Hoje é dia 5, não, 3 do 5 E é outono lá, então está frio E em algumas partes tem neve, outras não Então talvez seja a minha primeira experiência com neve Não sei, eu estou animado por causa disso Eu vi que tem alguns parques Tem, no caso eu vou pra capital, né? Santiago, se eu não me engano Estamos vendo de ir pra um museu O que eu sempre quis E nunca tive a oportunidade Já que eu moro no interior de Rondônia E mesmo a minha viagem a Maceió Não tive a experiência Acabei de chegar a Giparaná Que daqui a gente vai seguir com o carro, né? Eu vim de ônibus Então a Giparaná estava em Vilena E daqui a gente vai pra Porto Velho Que é a capital E depois a gente vai pra São Paulo E depois Chile E eu estou fazendo Arrumando a mala, né? Porque eu cheguei aqui e tem mais coisa pra colocar na mala E aí surgiu o primeiro perrengue chique da viagem Eu tenho esse casaco enorme Grosso pra colocar aqui dentro É tipo Uma malinha Eu tenho tudo isso aqui Pra colocar aqui dentro E só o casaco ocupa metade do espaço Aí eu tô achando que não vai Não vai caber Primeiro perrengue superado Consegui colocar tudo aqui e ali E agora é só esperar o horário pra ir Pra Porto Velho Quais são as suas expectativas? Ir no parque São altas, baixas Altíssimas Seu foco é o parque lá? É o parque Se eu não for no parque Volto a pegar, você é triste Você gosta mesmo? Vamos na montanha russa Aham Fogando? Não Fogando que ele tá a aguinha Não importa Ah, não tem nem perigo Tem sim O filho que vai tá fazendo Vou dar Oi Doida, doida Afetada da cabeça Não, vamos Gustavo vai, né Gustavo? Não, não tem só Na montanha você eu vou Tem muito ruim aqui E aí nesse parque vai ter que passar o dia com a gente Ah é? Sexta-feira Não, é só sábado e domingo Que tem que ser o sol Sábado E o negócio de vinho? E a gente vai no domingo Ou sei lá Eu acho que a gente vai no parque Mas é mais chance de ir com a gente sábado No parque Com certeza Uma não vai atacar a minha alergia Quais são as suas expectativas? E o arco também E a distância? Ah, eu? As minhas expectativas para o Chile A primeira de todas Colocar o espanhol em prática Pra ver se funciona na prática E a segunda É a montanha russa E como é que é lá? Como é o nome? A montanha gelada lá? De água? Como é que é? O brinquedo O brinquedo tem água lá que você falou E eu não sei o outro brinquedo não E Eu sei que tem água Ah também Também É Conhecer as vinícolas Eu não gosto de vinho Mas Eu passei a gostar Eu sei Experimentar uma cervejinha lá também Ver se tá boa ou gelada Caralho, né? Ai, meu Deus Alguma expectativa? Conhecer a cultura Justo Ela é muda A culinária Eu acho que vai ser horrível Esperar Que não esteja certa E o vinho E a montanha O pequeno diabo é cancela Tem de pico Quais são as expectativas? São muito boas expectativas E eu quero praticar o meu idioma E meu Chile Com as pessoas Praticar E colaborar com as pessoas É isso Com tudo, tá? Gente, mano É isso É, eu tenho ideia Mas conviver a gente lá no meu céu Música 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 Eu gosto de ir no Brasil. Eu gosto de ir no Brasil. Até que enfim saiu dessa viagem. Não, tá favorecido hoje. Dá um oi. Finalmente, após ficarmos muitas horas, vamos, finalmente, ir para o Chile. Chile. Deve ser gostoso de ser de madrugada, né? É. Deve ser gostoso de andar de moto. Nossa, meu Deus. Onde estamos? Estamos em Chile, Santiago. Que frio, gente. Que frio. Muito frio nessa cidade. É o que a gente mais passa. A gente está no centro. Aqui, sabe qual é o bairro? É... Paris... Alguma coisa. Ah, é? Paris, França. Eu acho que é o nome do bairro. Do bairro. São no centro. Cerca da Casa da Moneda. Centro, centro. Gente, que frio. Só isso que eu tenho. Esta semana? Sim. Vai, vai ser para o vídeo. Nós estamos fechando. Vocês estão vendo que as lojas estão fechando? Eu acho que vai fechar para o almoço. Eles fecham para o almoço. A siesta. Nada, mas é isso. A siesta. A siesta. Depois do almoço, eles fazem a siesta. Aí depois abrimos na casa. Todos os países latinos fazem. Até o nosso. Até o Brasil. A siesta. A gente faz. Querendo ou não. Pelo menos o pessoal do sítio faz. É. Só do sítio faz. Mas eles é tradição mesmo. Não tem nada que tira da siesta. Cadê os meninos? Ah, não. Minha volta. Pode, sim. Onde nós estamos? Nós estamos no... Qual é o... La Casa Cultural La Moneta e eu estou muito feliz no Ceia Nayara. Muito, com quem é um presente de nós mesmos. Exatamente, os mimos pagos e está muito boa a viagem. E olha que a gente está no primeiro dia e está muito bom. Hoje. O que vocês estão achando? Gente, está maravilhoso. Perfeito. Isso é só o primeiro dia. Só o primeiro dia. Ainda temos mais quatro. E é isso. Engraçado. O olhar está escuro. O celular está claro aí. A casa. 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 Fica por baixo. A blusa. A camisa. Não, isso aqui eu vou levar. E o meu casaco. A Nayara está... Só com esse casaquinho, se a gente quiser. Só? Só. Coragem. Eu ia botar duas mesmas. Eu vou botar só uma. Eu vou na Karen e na Coragem. Eu estou indo na Karen e na Coragem. E é isso. Vamos. Só de pensar que eu tenho esse poder, que eu posso fazer, já é óbvio. Pra quem achou que ia só passar calor, ou passar frio, estamos passando calor. Tá... Papingas. Tá... Tá triste o negócio aqui. A gente sai de Rondônia, mas Rondônia não sai da gente. Da gente. Né? Doida. Tá feio o negócio. A gente tá andando há um bom tempo. E a gente não chega. Chega nunca. Será que é bonitinho a cidade? Chega. 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 A Nayara foi puxar o negócio da cortina, papocou no meio. Aí diz ela, que é só pular porque a corda já tá no pescoço. Não tá dando certo, não? Não tá dando certo, não tá dando certo. 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 Não tá dando certo.